Música Isso aqui é alecrim, alecrim, vassoura, cheiroso, gostoso, né? Isso é bom para as abeias, fazer mel. Você faz vassoura com isso ou não? Não, porque nós compra, aí vem, quem faz isso, não fazia, agora que... A mãe fazia com essa vassoura ou com outra? Fazia, porque sabe o que? Na verdade nós estamos ricos, no bom sentido. Nós somos ricos, graças a Deus nós somos ricos. Nós somos. Porque naquela época não tinha fábrica de vassoura, agora hoje tem, né? Então, mas você sabe que eu acho que a gente era mais rico antes, porque a gente não precisava fazer dinheiro para comprar deles, a gente já fazia nós, essa é a riqueza da gente. Essa evolução, felizmente, é o progresso que vem. Então eu acho que a gente era mais rico antes. Sim. Quando a gente tinha à disposição, do lado de casa, tudo para a gente comer. Momento, é o tesouro nacional lá, né? É o seu, o tesouro nacional. Vocês tinham tudo isso aí lá. Isso, é o tesouro nacional da natureza. Eu acho que nós vamos voltar para isso, Adagioso. Do jeito que está o mundo. Do jeito que está, vai destruir todo esse sistema maluco. É sim, na verdade, o sistema, eu acho que o ponto é o seguinte, está construindo o mundo, que é a questão das guerras lá na, na, lá no, onde está o movimento da guerra, que é a Rússia e a Ucrânia. Pô, os caras gastaram a maior grana para construir os prédios. 500 anos de construção. Eu acho que a Rússia é velha pra caramba, não sei bem a história da Rússia. Mas eles têm uma história boa. A Rússia sempre foi de luta. Para destruir em segundos. Para destruir em segundos. Não é cabeça dura. É cabeça dura. É, não entra na nossa... Nossos irmãos não é cabeça de mamão? Não, mamão é muito bom para eles. Tem que ser uma fruta muito pior. Não, pior não é nada. E o trabalho que vai dar para construir de novo? E pior, grave não é nada. E a materna-prima que o planeta já está com escassez. E a dor das pessoas que morreram. E a dor das pessoas. Que perderam entes queridos, né? Pior não é nada. E o ódio que vai ficar enfrentado na terra. Esse é a raiz da coisa. O ódio, entendeu? Essa sementinha que ficou aí. De lá de trás. Não sei de onde veio. E de vez em quando ela brota. É por isso. Nossos irmãozinhos lá tem que tomar juízo. É, pô. Lá e aqui também, né? E aqui também. Aqui não é diferente. Porque todo mundo está assinando ali. Mas para que os irmãos se entendem para o telefone, entendeu? Isso que é um problema. É a Amazônia. Entendeu? Eu acho que nossos irmãos tem que se preocupar com a Amazônia. Que envolve a natureza em geral. ao mal geral. E o outro, os irmãos, se preocupar com o sul polar no Átio, na Sibéria e assim demais. O que está em volta da gente. É deles lá. O que dá para nós fazer. É. Entendeu? Os irmãos têm que pensar nisso. Com certeza. É que eles conversam, entendeu? Tá. Eles conversam. Os irmãos conversam. Tá lançada a ideia aí. O que é esses troncos cortados aí, Adagilson? Oi. O que era? Isso aqui, na verdade, foi um colega que... Isso aqui é um... Essa área aqui é o seguinte. Isso aqui é sua também, não? É. Isso aqui é do Lote. Faz parte. É. Lote, na data, aqui é a terra... Terra nostra. Terra nostra. Que na data, a terra não é nossa. A terra de Deus. Sim. A gente acha que é nosso também. É. Acho que é nosso. Porque nós... 70 anos vai para o céu, né? 80 vai para lá para cima. Diz que volta. Agora não sei para onde, né? O que acontece? Essa área aqui sempre alagou. Ah. Então, do ano ela alaga. Só que o que a gente está observando, ela alaga assim um ano, outro não. Tá. Por isso aqui, outro, eu falei com o colega aqui, isso aqui é um tipo de uma micro bacia. Não sei. Eu acho que aqui é um tipo de um registro daqui, não sei. O que é isso é isso. E quando chove muito, essa aqui é a gente ideal. Isso aqui, o ano passado, encheu tudo. E não tem para onde sair. Não tem para onde sair. Fica preso aqui. Com um, passa dois, três, meia, ela seca tudo logo rápido. Que aqui é embaixaria. Aí tem um colega que está se formando para um engenheiro ambiental. Ele... Está fazendo um experimento. Está fazendo esse experimento aqui. Qual é a asa que dá na terra bem honda e com o de enche de água. E que aguenta a seca quando não tem também, né? Entendeu? Então ele está fazendo a pesquisa. Então isso aqui é uma pesquisa que ele está fazendo com o colega aí. Você sabe algumas variedades que ele plantou aí? Não, não. Ele tem um mapa na tabuleta dele, mas eu não sei. Você não é dessa parte. É que eu não entendo bem. Tem algumas aves que tem, mas eu não entendo. Tem que ter o Numa específico. É, eu entendi, entendi. Então é muitas aves, você se esquece. Isso aqui é aquele sapatinho de judeu. É, isso aqui é mungulucas. Mulungu. É, Santa Barba. Não, isso aqui é... Não, isso aqui é... Margaridão. Margaridão amarelo. Isso aí. Aqui tem... Tangico. Tangico. Aqui, ó. Esse aqui está parecendo aquele pau-bola. Não, é aquele da água, pau-d'água. É sanga-d'água. Eu acho que não, da gente. Eu acho que é o pau-bola mesmo. Isso aqui é a arueira branca. Uma arueira que tem. É um tipo de arueira. É, isso é pimenta, uma arueira de pimenta. Então, isso aqui nós estamos fazendo, na verdade, nós estamos fazendo peixe. Isso aqui, quem está bancando é o colega. Ele está se formando, ele falou que tem que gastar para a questão da deproma dele. Ah, tá. Faz parte. Porque senão, o que que era? Era capineira aqui. Isso aqui nós passemos o trator, roçamos. É, mas você pode usar para fazer, como fala, matéria orgânica, né? É, compostagem. É, compostagem. Eu estou precisando passar o trator aqui para plantar feijão agora. Gola animaço nessa área aí. Porque o ano passado encheu, esse ano não vai encher. Ah, não encheu. Ah, não encheu. Então, pode ser que vai encher. Não, esse ano não encheu. Pode ser que esse ano vai. Mas aqui nós já temos já, quando essa viagem achou bem forte, muito, vem de final de fevereiro para março. Já passou então? Já passou. Já passou. Pela pesquisa do metodologismo, não vai vir. Agora... Vai ser muito no sul. Essa aqui eu sei. Essa aqui é o Engá, né? O Engá gosta de água, muita água. Onde é que você está me levando? Aqui, aqui é o papai, que tem três tipos de árvore plantado. Do rapaz? É, esse aqui na verdade ele está no lote, mas ele que está... Ele está cuidando. Ele está cuidando. Eu vou roçar, inclusive vai vir amanhã para nós terminar, porque a roçada ele quebrou. Entendeu? E como é que é o nome dele? É o... Você deve conhecer ele. É o Jorge. Jorge não, é Sérgio. Sérgio. Ele conhece teu irmão. Meu irmão, o Lucas, né? O Lucas, ele conhece. Ah, isso aqui é a pata de vaca, aquela silvestre. É. Essa pata de vaca diz que é bom para diabetes, sabia? Sim, é. Verdade. Você sabia? Sei, sei. É igual a... A coisa lá, como ele diz, a amora, também é com bata diabetes. Qual? Amora, combate diabetes. Amora? Ah, é. Várias coisas, várias doenças, inclusive. Você tem... Falar nisso, como é que é a sua saúde, Dó Gilson? Ah, eu tenho alguns problemas dia a dia, mas não estou assim para morrer, não. Não está para morrer? Não, por enquanto ele está vivo. Então nós vamos fazer muito vídeo ainda. Vamos, se Deus quiser. Tá bom. Isso. Mas eu tenho mais um... A gente está... A idade vai... A gente vai ficando mais novo, né? É, a gente não vai rendendo mais o mesmo tanto. Está parecendo mais os deuses, hein? O Dó Gilson, deixa eu fazer uma imagem aqui com o celular, que eu acho que dá legal. Vai colocar depois lá no... Aqui, tira essa frente aqui, ó. Que fruta é essa? Essa aqui é qual? Não, você falou... Tira dessa fruta aqui? Não, essa frente aqui, ó. Ah, essa frente. Ali é um safo que nós fizemos, tu vai ver lá depois. Tá. E quando você fez, não estava. Nossa, tem muita coisa aqui, hein, Dó Gilson? É, aqui a gente faz um bagazinho. Um processo lento, paciência. Né? E na hora não, a gente tentou de chamar você para expor as ideias boas para ver se funciona. Não, mas nós já trocamos muita ideia boa, hein? O pessoal liga para mim, ó, a Dó Gilson está certo. Falei, siga. Siga? Eu não mando ninguém seguir eu, não, tá louco. Siga. Porque depois, se der errado, eles vão cobrar de mim. Não, mas quando é coisa boa, vão seguir. Você é aluzento. Mas como é que a gente sabe se é boa? Aquele vídeo nas armas que eu fiz foi só para dar um tapa na bunda, só para o problema das grandes centros. Os governos só punem e não dá solução. E a reforma agrária para a democraciação do país, para quem não sabe, a verdadeira democracia está na terra. Na cidade não tem democracia. Tem uma ditadura abafada, um andar com medo do outro, que isso não é bom. Sim. Você fala a verdadeira democracia porque dando a terra a pessoa pode se virar, né? Sim, o país está mais seguro na mão do povo. Não para enfrentar outro país, mas seguro alimentar. Não para enfrentar outro país, pode crer. Tem mais comida, tem mais saúde. Eles têm até um termo para isso, segurança alimentar, né? Então a gente chama segurança alimentar. É. Aí vai produzir oxigênio, né? E andar em paz. É isso aí. Não é isso? Concordo, Adagir. É, que a cidade só tem problema. Eu mori em São Paulo, não sei como é. Cidade grande, né? É. Porque as cidades pequenas, os povoados ainda... Você acha que... Não, mas eu acho que povoado é tão bom, cara. Não é não? Sim, porque a cidade... Cidade com 3 mil, 5 mil. Tem os grandes centros e os médios centros. Não, eu estou falando dos pequenos mesmo. Eu não estou falando que a cidade, eu estou falando a Gima Unida. As megalópolis, né? Sim, os grandes centros, é complicado, eu morei. Eu sei como é. Ninguém conhece ninguém, pô. É. O cara está passando fome, fala assim, que morra. Vou contar uma historinha. Opa. Eu estava vendendo lá... Nós estamos no calor de 30 graus, está parecendo a Bahia. Que ele é isso. Eu vou contar uma história. Nós nem vamos na sombra. Aconteceu em 83, 84, 85. É. Eu estava desempregado e tinha um cunhado meu, que ele... Meu risco-cunhado, que me chamou para fazer um bico na Praia da Sé. Ali na Janel Carneiro. Bico do quê? Vendendo um... Ele vendia... Ele tinha uma banca de bolsa. Bolsa. Bolsa, cintos. É coisa... Dia a dia do cara, das pessoas usarem, né? Uhum. Sapatos, essas coisas. Aí eu estava lá vendo, que eu estava observando bem a... Como é... Lá, a Pará, eu fiquei observando como é que o povo... Tem que fazer alguma coisa, tem que olhar, né? O povo observando um pouco como é a forma age. Então, rapaz, eu vi... Eu estava no Parque Dom Pedro. O cara jogou um bolo, que já estava resto já. Aí foi lá um cara da rua, passando miserável, no bom sentido. Foi pegar um bolo e o cara não deixou. Ele comeu bolo. No lixo. O cara não deixou. Peraí, quem jogou não deixou o cara comer do lixo? É, o mendigo. Mas por quê? Não sei. Sabe o que eu fiz? Mas esse cara devia pagar um outro bolo novo para o outro. Isso aí é o consenso humano, não tá? Foi o que eu fiz. Eu fui lá na igreja da Praia da Sé, chame o meu padre e falei para ele o que estava acontecendo. Não sei o que rebudeu. É uma vergonha, cara. Isso é serva de pedra. Eu sei que é assim, eu já vi isso acontecer. Então, hoje que eu trabalhei muito no Parque Dom Pedro, o ser humano está tão complicado. Aquele centrinho de São Paulo é punk, cara. Não é que eu estou fazendo a barbilhonha, porque as pessoas têm que mudar a forma de ser. Eu já vi isso que você está falando, cara. Primeira vez que eu vi, eu fiquei muito chocado. Eu era novinho. Eu falei, gente, o mundo é assim. Inclusive, eu trabalhava no... Se eu pegava o Parque Dom Pedro ali, e eu trabalhava na Viravela, uma metalúrgica. Aí tinha uns caras metidas bacanas, esses pessoal tudo ferrados, tirando uma. Eu falei para o cara, cara, nunca tire dessas pessoas assim, um dia pode ser você. Se puder ajudar, ajuda, não atrapalha o cara. Ele me doeu, cara. Compaixão, né, bicho? É, misera, né? Mas miserável é as pessoas que fazem isso, sabia? Com certeza. Eu acho que quem faz está sofrendo tanto. Ah, aqui tem canteiro novo. É, esse aqui é o canteiro, Chico. Está vendo as condições? Nossa. Chico, isso é o problema. Isso aqui chega no fim do dia, você tem que regar. É, reguei hoje, Chico. Vê como a terra está quente aqui. Não, imagina, eu sei. Deve estar cozinhando a raiz aí. Olha, tem como está. Está quente até. Deve estar cozinhando. Então, aqui eu plantei seis cartelas, olha como é que está aí. Isso é o clima. Você plantou de muda, você compra muda ou você faz? Não, eu compro muda, nós compro muda. Você compra muda. Por enquanto. Adianta muito, né? Porque não compensa fazer viveiro, porque o custo é alto. Não, aí você tem que estar muito ligado no viveiro. Você comprando, você ajuda os companheiros a se manter vivos, né? É, e adianta o seu lado também, eu acho. É, ajuda eles, ajuda nós. A forma de a economia funciona assim. É. A economia não é centralizar, a economia é dissolver ela. Como é que dissolve? Não é dando um cem real para que eu sou bonzinho. É comprando, é funcionar ela. Isso é a economia funcionando. Girar. Girar. Eu tenho que falar para algumas pessoas, o dinheiro é só levar para o céu, o dinheiro tem que gastar na terra. Mas não com bomba, né? É isso aí. Manda mais desse tipo de bomba aí, Adagir. É, entendeu? Essas bombas filosóficas. É, entendeu? Essas bombas que esses caras estão soltando ali. Destruindo com a terra. Você tem uns pés de urucum ali atrás, né? É, ali tem urucum. Você usa para alguma coisa urucum? Sim, nós usamos. Tem urucum, eu não compro mais. Ah, você usa para botar na comida? É, pôr na comida. Então, aqui é outro safo aqui, ó. Outro safo, tô vendo. É, tá bonito. Isso aqui diz que é IP americano. É, diz que é, não sei. Você já viu esse nome? É, nós chamamos, parece que é sabugueiro, não sei. Parece com sabugueiro, aquele que é remédio. Parece aqui é IP americano, né? É, diz que é. Tá vendo? Meu irmão que falou. São bonitos. É lindo. Nossa. É. Nossa, aqui você já vê como a temperatura muda quando tem sombra? Muda, muda, forma muda. Então, entendeu como é que o sol tá aí, ó? É. Vou perder, normalmente, se eu tirar nem o adubo aí. O que eu fiz para, sem ele usar inteligência? Já plantei feijão, vou plantar mandioca para não perder o adubo. Ah, tá certo, é. Se por acaso perder a hortaliça, né? É. Tu indica, plantei broncos, uma meia bandeira de caro, aí acontece. Ô, Dajilson, mas você pega aquele regadorzinho que eu vi ali? É, isso, é. E vai regando um por um? É. Porque não é, dá sempre para fazer regação. Mas nem de dois, você não vai de dois? Não, eu pego dois. Como a produção é pequena, você, o bom, vai gastar muito dinheiro. Entendi, é. É, a grana, aqui vai. Entendi. O luz tá caro, ó. Você sabe disso, né? Você vai fazer cobertura depois aí em cima, não? Não, mas aqui já foi feita a cobertura. É. Aqui é cavaco, só que tá fino. É. Entendeu? Aqui é a terra embaixo, ó. Tá. Entendeu? É que eu já vi uns mais radicais, que eles colocam palha em cima mesmo. É, tem uma só referência, só que o problema é que você tem que ter tempo. Tem que ter tempo para espalhar tudo isso, né? Isso aqui, isso aqui parece um pé de fruta. Você sabe o que é? Não, não, isso é um pé de uma árvore nativa, eu não sei o nome dela. Mas tá com uma cara... Ah lá, lá, tá com aqueles negócios ali em cima. Tem fruta ali já. É. Nada, não come, ele não é combustível. Não é combustível. Não, não come. Não é combustível. Não, não come. Não é combustível. É, já filmei, já filmei. É. Eu pensei que era um tipo de uma goiaba. Sabe o que? Ah, nós temos que falar nossa língua, que é a nossa língua, né? O que é que tá falando? Não sabe o que tá falando. Ah, isso aqui não é... O que é isso aqui? É genipapo? Ou é fruta-pão? Qual que é isso aí? Não sei, eu tô achando que é fruta-pão. Isso aí tá com cara de fruta-pão. É, eu comprei de um colega. Eu acho que é fruta-pão. Tomara que dê, viu? Eles vão vender aqui no lado. Vamos ver, porque aqui é meio frio, né, cara? Não, ela não gosta de frio. Não gosta de jeito nenhum. Na praia, aqui em São Paulo, dá. Aqui é a castanha do... Castanha do Portuguesa, ó. Hã? Isso é a Portuguesa? É, a Portuguesa. É? É, é um pé de castanha. Ou não? Ela tá com cara de C, mas eu não sei se é da Portuguesa. É uma castanha, não sei o nome. Será que não é aquela... Como é que ele fala? Aquele nome é... Não sei, parece que é castanha, porque tem uns pés de castanha aqui no meio. É outro nome. Aqui não dá pra marcar tudo. Pecã? Não é pecã essa, não? Não, não sei. Tem que ir marcar tudo na tabuleira, tem que sair de pé pro pé, entendeu? E a sua cabeça não é de marcar, né? Não, tem uns colares que fazem isso. Só que não tem paciência. Mesmo se tivesse, não tem paciência pra isso. Você espera ver o que vai dar, né? Ah, tá aí. Eu não tô marcando quanto vou ganhar com isso. É a natureza. Quando eu planto os pé de árvore, eu não tô marcando lucro. Sim. Até disso eu não faço. Adagil, quando você acorda de manhã cedo... Aqui é a batata. Nossa, essa tá bonita, hein? Essa aqui é a batata... Essa vai dar, hein? É. Essa aqui é a batata abóbora também. Essa é a da abóbora. É. Aqui uns três, uns dois metros, uns trinta dias, tá bom que tirar já. Quando você acorda de manhã, Adagil, o que você pensa? O primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Vou tocar a roça. Vou pra roça. O dia deles vai ficar o bar. O ponto do banco. Como é que é? O ponto do banco é igualmente. Quando você vai trabalhar na cidade, o que você faz? Não, mas por exemplo, tem alguns que fazem uma oração. Tem alguns que agradecem e falam assim, puxa vida, que bom que eu tenho força pra trabalhar ainda, né? Não, mas a gente já tá entregado direto, a gente já pensa. Você já pensa isso? O pensamento é vincular direto, né? É. É. A gente tem que falar, é, 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 falso, com Deus. Eu sou desvizinho, falso, vai pra igreja só pra... Eu sou contra a igreja, mas não concordo com as falsidades. Eu piso na bola com o outro, irmão. A sua família era o quê? Católica? É, meu pai sempre foi católico. Só que eu nunca fui a favor da alienação. Da o quê? Alienação, todas as igrejas, todas as organizações, sei quem for. A gente não pode, é que eu vou deixar falando, fala. Não pode engolir tudo, né? Não, não pode. Ninguém, não pode seguir delatria de nada. Tem que ser livre. Tá. Tem que ter o próprio pensamento crítico. Sim, não, e ser humano tem que saber que tudo tem um limite. Uhum. Porque as pessoas estão alienadas. Inclusive, o que elas estão fazendo, alguns países. Estão matando o outro porque Deus mandou. Deus mandou matar ninguém. Pode crer. Envolve a religião. Eu também acho que não manda, não. Entendeu? Será que Deus mandou ele pegar um metrô de... É porque o outro é de outra religião ou ele começa aqui a ódio em cima do outro? Isso aí. Então, eles chamam delatria, igual a Corinthians, Palmeira, a turma não fica se matando? Igualzinho, é. Porque chamam alienação, idolatra. Isso pra gostar do jogador. Idolatra e quem não é dele é inimigo. É isso aí. Vocês tem que, o jogador, vocês tem que defender eles como um ser humano, um bom profissional. Não idolatra ele. Ele é Deus. Se ele ganhar um pouco a mais, se tiver sobrando... Ele não deixa de ser humano, né? É, e ajuda os que não tem. É isso. Entendeu? O Marcelo delatra, os caras matando, como tá aí, eu vi esse dia, Palmeira, os caras... Os torcedores de Palmeira matando os outros, pô. Entendeu? Isso aí. Não dá pra entender isso. Chama delatria. E nas igrejas... Não é que eu sou contra a igreja. Eu tenho muita fé. O problema é outra coisa. A delatria. Inclusive, tem uns pessoal que vem... Que aqui no assitamento tem várias igrejas. Tem, né? Tem todas? Não. Não, algumas aí. Tem candomblé, umbanda também? Não, acho que vou montar uma aqui. Na sua casa? É, pra ter direto. Com Deus. Que aí vem direto. Não precisa rezar. Tá bom. Então é brincando. O que acontece? Aí, a gente percebe que um fica puxando um pro outro, entendeu? É verdade. E eu falo pros caras, ó. Eu já falei pra vocês, pessoal. Se nós temos uma consciência que o país pertence a todo mundo e a terra pertence a todo mundo, eu não vou seguir nenhum grupo. Porque no jeito que tá indo, aqui vai virar Israel e a Palestina. Sim. Certo? Concordo com você. Entendeu? Até, é de todos os brasileiros, depende de ser quem for. Vamos achar onde a gente pode trabalhar em comum. Não se separar e ficar brigando. Entendeu? Que Deus é o comum. Legal. Entendeu? Deus é o comum. Inclusive, eu falo que Deus é comunista. Só que ele é bom, né? Ah, antes era Jesus. Agora ele passou pra Deus. Sim, mas ele é o chefe. Ele é o chefe do Jesus. É. Entendeu? Tá sério. Então, o bem comum tem que falar mais alto que o indivíduo. E pior que tem uns pessoal que tá ali. Sou um leigo, não entende essas questões. Mas, escuta, essas pessoas que vêm fazer proselitismo, elas vêm querer passar a religião delas como a certa. Você discute com elas? Não, não. Ah, bom. Eu falo assim, os pessoal que vêm procurar, conversa e tal. Eu falei, não, eu não quero seguir grupo. Muito obrigado. Sou livre. É. Certo? Porque nós defendemos uma tese. Que a terra é a terra dos brasileiros. Inclusive, os mais pobres, que não entendem isso. Os mais ferrados. Nós temos irmãozinhos que tem, somando de vaca, né? Que é pra abrir mão, né? Sim. Que não vai levar pro céu. Vai sobrar pra todo mundo, né? É. Entendeu? Entendi. E quando chegar as religiões, ela... Cara, esse é meu grupo. A gente vira um migro de outro grupo. Menos de outras... Então, não só. Deus é comum. Quando a gente tava com um problema aí, que um cidadão aí fez um... Aqui dentro do assentamento. Sim, fez três. Fez as igrejas dentro do lote. Mas se tem as áreas de reserva social, por que não fez uma área de reserva? Ah, tem as de reserva social. Tem a área social. E é aberto pra igrejas. Pra todo mundo. Pra qualquer igreja. Pra qualquer igreja. Pra qualquer organização. Mas esses eram dentro deles. Se não... Porque então Deus é privatista. Se Deus for... Mas qual... Você chegou a perguntar por que eles fizeram na Deus? Não, mas é o negócio seguinte. Porque se deixar aberto... A turma faz o que quer. É só se organizar. Ah, entendi. Alguém vai lá. Não é. Se tem organização, tem alguém pra tomar conta. Tá certo. Faz. Sim. Entendi. Porque Deus é privatista? Acho que não, né? Se Deus é comum. É. Agora, o homem que pensa diferente, né? Eu faço meus rolos e jogo a Deus na fita pra resolver, né? Vai ter que reservar bastante. O homem dá uma humanizada em Deus pra justificar um monte de merda, né? É. Entendeu? Inclusive, eu nem assinei o abacinado que eu sou. Eu não sou inimigo, mas eu... O que é a terra? O que é a área social? Fala, a área social. Escuta, falar em área social não tem nada a ver, né? Mas nós estamos no planeta, não é só o ser humano que come, né? Tem os ratos. E os porcos do mato? Aqui não chegou, não? Eles vêm, de vez em quando, eles dão uma tacada. Faz tempo que não vem. Faz tempo que não vem. É. Mas eles arrasam tudo ou a cachorrada consegue... Não, teve uma época que eles arrasaram aqui o mandioca. Eu comi o mandioca pra caramba. Então, um ano atrás, depois que você vê, ele veio aqui um época. Só que eles... É. Depois eles saíram fora. Não sei se os pessoal mataram. Aqui tem um... Você sabe que tem um... Agora pode matar. É, tem um... Um cardisco, o Ibama Bilmão, né? Que eu tomei informação de cozinha na polícia florestal. Sim, sim. Que eu vou lá. Eu fui lá, cardisco. Você tomar atitude, não tomar... Fazer no escuro. A polícia falou pra mim o seguinte. Se for o cateto, é o seguinte. O cateto é seis anos de cana. Uau. Só seis. É só seis. E o outro é mais... É outro tipo, é quatro. O javali. É, quatro anos. Ah, porque o cateto é nativo. É. E o javali é de fora. O cateto não pode, não. O cateto é seis anos. O cateto é da nossa... É, é do origem, né? Flora. Não, fauna. Fauna. Então, eu fui lá tomar umas coisas daí. Eles falaram que... Nossa, Adagilson, mas não para de ter coisa aqui, cara. Isso aqui não tá plantado ainda. Não, não. Isso aqui eu vou plantar uma mandioca ou batata. Tô pensando. Mandioca ou batata. Então, se você tiver que vai ser a mandioca, eu vou plantar uma mandioca. Você sabe como tá uma área aqui diferente? Não tá bonito? Tá lindo aqui, ó. Esse safre tá muito lindo. Então, essas árvores ali do lado, elas acabam dando uma proteção, né, cara? Sabe o que é bom a gente fazer essas matérias? Que assim, depende de assentamento ou não. Todas as pessoas, cidadão ou cidadã, que quer mudar a forma de ser, mudar o planeta um pouquinho, a mãe natureza, você que se espelha, né? Entendeu? Pode ter ideias, né? Hoje tem muita formação, hoje. Hoje tem muitas organizações que tem esse trabalho. Tem vínculo com o pessoal nosso. É fazer isso. Menos mal, né? Com certeza. Tá ajudando a ter água a mais. E eu vou te falar, é mais barato. Sim, mais barato, entendeu? E agora que vai faltar fertilizante, vai ficar mais barato ainda. Pior nem nada. Pior quando você tá no sol quente, uma sombra é tão gostosa, né? Por isso que eu tô na sombra. É, entendeu? Eu vim pra sombra. E não cobra nada, é de graça, né? Graças a... Obrigado, bananeiras. Obrigado. Se eu fosse cobrar um pouquinho... É, mas você sabe como a natureza cobra? Em forma de tragédia, aquelas catástrofes, né? É, de outra forma. De outra forma. Que a lei dá efeito. É, causa efeito. Isso aí. E essa Santa Bárbara aqui, o pessoal da prefeitura não enche o saco de vocês? Não, não. Isso aqui é pra... Não, isso aqui é pra... Pra recuperação de solo. Isso aqui é bom tomar soja. Isso é viradouro. É, mas eu fiquei sabendo que o pessoal da prefeitura... Tava querendo tirar isso. Porque ela é parente do nin. É. E o nin mata abelha, né? Então no Nordeste, o que eles plantaram, eles estão tirando. Mas às vezes é mentira. Isso aqui dá um perfume gostoso. Isso na idade... E dá abelha, abelha vai, né? É, na idade, isso aqui... Quando a Santa Bárbara tá cheirando... Coisa tá precisando tirar a essência dela. Quem foi inteligente aqui, ó. É uma delícia, né? Tô sentindo. Tô sentindo o cheiro. O Brasil tem tecnologia, os nossos engenheiros que estão se formando, a nossa molecada, a juventude. Começar a tirar a essência da Santa Bárbara. Vai dar muito emprego, entendeu? Pode ser. Não cortar os pés dela. Pode ser. É, isso é tão cheiroso. Quando os pés da Santa Bárbara tá florando, isso aqui fica um incenso tão gostoso aqui no lote, vai pra todo lugar. Fica mesmo, é gostoso, é. Então vem, vai cortar pra quê? Sabe por que eles falaram? Porque eles disseram que essa planta é invasiva, então ela cresce primeiro e não deixa as plantas nativas, porque essa planta é de fora. Mas não sei não, acho que é outra coisa. O que você acha que é? Eles descobriram o cheiro e quer acabar com ele. Cheiro bom eles não gostam? Não gostam. Ah, então... Sim. Pode ser. Vem cá, todo mundo gosta de cheiro de flor? Ah, claro, eu sou abelha. Sim, mas não é todo mundo? Claro, é. Mas então eles não são todo mundo. Sim, mas tem gente que não cheira nem uma flor, porque não gosta do cheiro. Gente, eu acho maravilhoso. Eu gosto de flor. Escuta, isso aqui é jaca. É, isso aqui é jaca. Esse vai dar, viu? É. Esse aqui vai dar. Eu tô andando em cima, é melhor não, né? Vou andar em cima do seu canteiro, que senão vai piluar ele. O Dajus, na Bahia, tem aça-peixe? Tem. Lá tem o preto, tem o roxo. Ah, o preto e o roxo. Aqui tem o preto. Aqui só tem do preto? É. O roxo é o quê? Da flor roxa? O aça-peixe, o branco, ele serve pra remédio. Isso, a folha, né? É, a folha. O roxo também serve também. Ah, você conhece. Fazer xarope. Então não é que você não conhece. Você conhece algumas. É, eu conheço algumas, mas muito não conheço, não. É diversidade, você conhece, tem que ter tempo. Então, quando eu trabalho, ele tem uma tabuleta, a pele fica lá. Tem que ter paciência. Tem muita paciência pra fazer. E no seu tempo livre, o que você olha na internet e na televisão? Não, eu não tenho acesso à internet não, xixi. Então você vê Globo Rural? É, na verdade, eu não tenho o meu estudo. Estudei até só o quinto ano, a sétima série completa. Tá, mas você sabe ler e escrever? Sei, mas na escrita eu não sou muito bom, não. Mas você não precisa escrever, só você lê. Sou bom na matemática. Se o cara dá um bilhão pra eu administrar, eu sei bem, mas também sou bom. Só tá bom. Agora na portuguesa, eu não sou muito bom na língua portuguesa, não. Mas você fala bem, né? É, você foi queda de chumento, que deu problema na cabeça, não sei se foi isso. O defeito virou qualidade. Olha, você tem uma água aí, cara. Você quer um poço, você quer pra futura regação, entendeu? Então, na Bahia, isso aí eles falam de barreiro, né? É. Não, tem uma língua, mas essa aqui eu gastei... E lá, na verdade, aqui é a área. Essa área aqui pode cavar. Pode. É, dentro do lote pode. Só não pode cavar a área HPP. Mas você cavou na área aqui é mais... É, pode, pode. Se não tivesse água, eu não podia. Não, mas eu digo assim, você cavou na área que é mais baixa mesmo, já. É, pra juntar água, que é necessidade, né? Essa aí é da chuva só. É, é da chuva. Mas ela tá bem... Se eu tivesse cavado mais um metro, tinha dado mina. É? É. Caramba. Entendeu? Porque foi um teste que eu fiz. Entendeu? Que é necessidade também, né? Escuta, então aí você vai botar uma bomba? Vou. Inclusive, a bomba eu já comprei. Esse canteio é pra isso. Tô esperando a demanda. Se vier uma demanda boa, produção, eu vou pôr. A questão da luz, ela tá muito cara. Você sabe que eu fui pra Bahia, né? Sim. Eu fui com a Alexandrina lá. Sim. E nós andamos lá, eles falam que isso aí é um barreiro, eles falam. É? É. E aí eles deixam crescer uma plantinha por cima, chama-se gofo. Não ouviu falar? Gofo você qual é? Sabe qual é o gofo? Então, isso ajuda a manter a temperatura lá e diminuir a evaporação. É, que eles chamam as águas, né? Será que eu tô pensando em fazer aqui? É um água a pé. Ó, é água. Será que eu tô pensando em fazer? Aqui tem tabu. Pega tabu, planta aqui em volta. Tabu. Pode ser. Tabu capita água. Pode ser. Eu tô pensando em fazer isso, entendeu? Então, aí eu lembro que a Alexandrina falava que tudo que plantava na beira disso dava um ano inteiro, porque lá tem muito calor. Lá é quente. Falta água. Sim. Então, o que plantava? Plantava tomate. É, puxava, puxava, ela puxava a água daí. Puxava a umidade. Puxava a umidade. Puxava a umidade, isso mesmo. Vamos lá pro outro lado? Pode plantar bananeira na beira também, né? Ah, plantei aqui já. Sabe por que eu acho? Ó. Ah, já tá plantada aí mesmo, é verdade. Pode ser essa, protegei, entendeu? Mas você sabe que ela tá boa? Eu não plantaria a taboa, sabe por que ela vai invadir sua água, cara? É. Eu tô achando. Mas a taboa, ela puxa a água. Ah, é? Onde tem taboa, sempre tem água. Tá, então ela vai deixar a água ali. É, porque a raiz da taboa, ela vai até 5 metros por profundidade. Ah, entendi. É igual a banana. Tá, essa aí, essa parte eu não conheço. É, a taboa, ela viaja. Entendi. Entendeu? Ela é capita, ela gosta de muita umidade. Você vai conseguir ler os comentários desse vídeo, não? Vou ler? É. Não, pra frente nós vemos. Não, sabe por quê? Porque daí tem muita gente que dá informação nos comentários. Eles escutam o que a gente tá falando. Sim. E eles falam, ó, procura isso, procura aquilo, planta isso, planta aquilo. E você vê pelo jeito da pessoa falar, que é coisa que tem sentido. Ah, sim, sim. Ah, se o pessoal quiser fazer, não tem problema. Fazer não, comentar, né? É, não vai pagar nada. Não vai pagar nada? Não, mas é pra você fazer, cara. Eles vão te dizer, olha, planta isso, planta aquilo. Ah, sim, se quiser, alguém ligar. Mas eu não gosto de ninguém ligar pra mim, não, que eu não sei quem é. Deve daquilo lá, cara. Eu mexi com marimundo. Tudo bom. Tá certo. Tem que tomar cuidado. Ó, Dajilson, o que você quer mostrar mais pra nós aí? Ah, isso aqui é a última linha aqui, ó. Vamos seguir a outra linha? Você vem por essa não, não foi? Aí tem a outra linha aqui. É isso aqui, vamos embora. Esse aqui que é o negócio... Ah, não. Esse aqui que é o café, né, que você falou? É, esse aqui é do mesmo daquele lá. Esse é o mesmo daquele, é. Cara, como que eu não me lembro? Eu escrevi depois o nome dele, porque eu esqueci. Eu vou tentar ver pela internet depois. Vou mostrar outro tesouro nacional, tá bom? Tem mais um tesouro? Tem. Ô, beleza. Só que esse tesouro tá em cima, pendurado. É o caixa de banana? Não, o pé de abacate. Ah. Cada um tem um, acho que não. Da Gilson. Caramujo, de vez em quando eles atacam aqui, a lesma? É, aqui tem, mas é pouco. Vem quando aparece. Esse aqui é do grande. O que você faz? Sempre quando eu pego o mato, eu aterro. Ah, é? É. Mas quando tem muito? Não, aqui tem pouco. Ah, não ataca de... É, de vez em quando aparece. Mas eles são terríveis. Eu acho que é lugar que é mais sombreado e úmido que eles veem, né, não? E se eles pegam numa horta, vem dois dias e come tudo. O pessoal fala cercar com cinza ou com sal. É, normalmente eu mato eles. São caramujos desde a França, né? É, mas você mata porque é pouco, né? Eu não queria fazer restaurante, ele entendeu errado e jogaram no mato. Aí tá isso. Ele tá fazendo da nossa roça, ele tá fazendo o restaurante dele. É, por favor do caramujo, né? Porque o pobre tem doença, aí tá perigo. Ah. Ele tem doença, ele dá uma doença brava. Cozica a baba dele, entendeu? Você pega ele, pode pegar ela, tá vendo a baba dele. Entendeu? Eu ouvi uma reportagem sobre isso daí. Não é porque é da França, é porque ele cria doença. Sim. E todo o ser tem parasita, né? Inclusive, não, ele não briga por dentro? Pois é, por isso que eu perguntei se você não tomava de vez em quando um vermífago. Não, eu tomava de vez em quando, eu fiz um exame aí, matava umas cobras que eu tinha dentro. Parece que não tem mais. Você viu ela sair, não? Não. Ela, quando você toma um remédio forte, ela estrói. Ah. Você, você põe pra fora, você nem percebe. Mata, né? Se o propagandismo estrói ela. Gente, que delícia essa sombra, eu tava precisando. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui o povo chama de bolo do baiano aqui. É, isso aqui não chama coaça. Como é que chama? Coaça aqui é que salva de noite. Eu chamo de alumã. Então, chama coaça aqui. Comida ferval, só tomar o chá daqui, não dá outro. É bom isso aí, eu gosto muito. Eu tenho na minha casa também. Isso, muito bom, Chico. Só não pode ferver isso aí. Não? Se ferver, ela perde o amargo. É, eu faço a fervida. Então, eu fervo a água, desligo e coloco. Essa aí dá pra ferver. Essa aqui é do Chile. Essa aí chama do Chile, né? É, esse aqui é um coleguinha de uma muda. Mas sempre eu tenho dela. Eu chamo bolo peludo. É. Essa aí anda comigo também. É, o bolo do Chile. Isso aqui também é remédio, né, cara? É, esse aqui é a Novagina, né? Novagina? É. Você fez um coleguinha de uma muda, tá cheio aqui, ó. Você que vai entrar com o pobreza, é só tomar, só murchar aqui, ó. Sua vez pega, toma. Nossa, quanto aqui, ó. Olha a vagina aí, ó. Olha a nossa riqueza aqui, ó. Natural. Essa é a nossa farmácia. É, a nossa farmácia do... Você vai mostrar os abacate? Vou. Ah, ele tá pra lá. Ele tá ali, cara. Gente, é grande, né? Esses dois alqueiros seus aqui. É, os dois aqui. Dá pra se divertir. Dá pra se divertir. Ó, Dagio, você é aquela história de botar um dente de alho no bolso pra afastar as cobras? Eu não gosto de tanto que você, não. Você não acredita, né? Ah, esse cabelo... Você é meio cético, né? Porque assim, a cobra vem, ela vem. Quando ela tem que vir, ela vem. É pra ser muito misticista, não. Muito o quê? Misticista. Misticista? Gente, o malpé de abacate tá muito bonito. Olha só, rapaz. Olha a altura do mato aqui, nós estamos riscando, né? Não, que é. Aqui, na verdade, eu passei um... Escanteiro, nós plantamos ver a chuva aí de uma vez. Mas isso aqui eu não perdo nada, tipo. O que eu vou mostrar de novo, deixar aí? Gente, olha que abacateiro mais lindo. Olha o que ele tá despergado, tipo. Olha que lindo que ele tá. Vem cá pra você ver aqui. Vou, eu tô filmando aqui. Filma assim aqui, ó. Tá muito bonito. Esse aqui é o tesouro nacional aqui do... Ó, tesouro. Olha o que não tá de abacate aí, ó. Vamos filmar. Isso aqui que faz abaixar o preço. O abacate tava a 9 real o quilo. Que é caro, eu acho. É, mas agora é a época, né, bicho? É, caiu. Não, mas se não fosse isso, eu não aumentava. Não fosse isso, o quê? O que a natureza dá pra combater uma coisa que tá sendo ruim pra nós. Ah, o preço alto. É. Eu gosto da sua filosofia. E que você gosta de ser explorado, né? Claro que não. Pô, a natureza é combate aí, ó. Quer que eu tava vendo? Eu tô vendendo 3 por 5. Então é um preço bom. Entendeu? 5 reais não é mais nada. Você já quer levar pra mim? Que eu já quero levar já. Vai. Pode pegar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um chão já. Isso aí pra tá mais gostoso, Chico. Hã? Pra tá mais gostoso. Vai tirar. Vai levar quanto? Me dá 3 mesmo. Porque eu não preciso muito e não vou comer muito. Ó, isso aqui na ideia foi o vento. Isso aqui eu vou tirar, vou dar pra as pessoas aqui. Alguns colegas eu dou quando... Não, mas dá que lá eu pago pra você mesmo que é do chão. Não tem problema. Não. Não precisa tirar da árvore. Tô falando sério. Você entendeu o seguinte, o abacate quando ele cai, ele fica amargoso. Por causa da queda? É. Solta alguma porcaria? Não, não. É, ele é amarga mesmo. Isso é o chito dele, entendeu? É o chito dele. É. Abacate amarga. Boa manjoka. O melhor que você bate mais, amarga. Quando você faz o que demais? Manjoka. Se você bate nela, ela amarga. Ah, se bate nela. Isso, tá bom. Tá ótimo. Tinha um monte aqui embaixo, né? Nem vi, mano. Tava tudo aqui, ó. Belezinha. Isso é a nossa riqueza. Não, mas se você conseguir carregar mais, pode pegar. Porque eu pensei que ia ser difícil pra você pegar. Pode pegar mais? Pode pegar, é. Pode pegar. Não tô te ajudando porque eu tenho que filmar, né? Tenho que registrar. Uma fartura. O homem parece um canguru. Porque a gente tem que ter fartura, mas também a gente tem que arrecadar com o pau. Porque na idade seguinte a gente vai investir no adubo. Roçar. Com certeza. Se o ano que vem não vai ter como ter, né? É. Cuidar deles, não é isso? A mãe fazia sabão de cinza lá na Bahia, não? Fazia. A mãe usava abacate ou gordura de porco? Não, mas usava sebo de boi. Sebo de boi, né? Que lá tinha mais, né? É. Sem boi de boi que não era, não tinha água tocha. Ah, parece que ela ia ver isso. Não, não tem lá. Ah, não tinha porque não tinha mesmo, né? Eu tenho que ter uma caráfra não disse isso não na fazenda. Escuta aí, ela fazia azeite de mamona, óleo de mamona ou não? Não, não. Lá não tinha essa cultura, não. Não? Não. Tem alguma razão do lado da Bahia que ele... O que ele fazia isso? É. Ó, esse aqui é do roxo, ó. Quem? Abacate roxo. Abacate... Ah, a casca é roxa. É, esse aqui é o seu abacate, ó. Ele é mais macio, não? Ele é bem gostoso, Chico. Então me dê dele também. Esse aqui é tudo selecionado, tá? Você quer saber? Sabia? Eu seleciono a espécie. Se for melhor, eu fico. Assim, você tá se lembrando do tempo que você vendia na Praça da Sé, né? Tem que fazer propaganda boa do produto, né? Você pode falar contra, né? É. E a espécie que tem condição de produzir mais, é mais resistente. Isso aí é enxertado ou não? É, né? Não, não. Esse aqui é caroço. Não é enxertado? Isso aqui, na idade, eu fui... Eu fui... Lá no Nicaçapava, eu fui comprar um negócio. Comprar um negócio lá no mercado Nicaçapava. Aí eu vi o abacate. Eu comprei dois pra tirar o semente. Que eu sou meio curioso. Aí não deu grandão com os outros, mas deu. Ah, mas é porque o pé tá novo ainda. É, mas eles crescem. Deixa ele pegar uma... Mas tem um problema. Quando o pé carrega muito, eles não crescem muito. É? É. Mas é bom, né? Porque aí você não precisa trepar, pá. O pé que eu falei que ele tá mudando a genética do abacate, é aquele ali, ó. Ah, é aquele grandão. É esse pé aí com outro pé ali, ó. Que eu vou te mostrar que ele tá mudando a genética. Tá certo. Ele tá tendo umas... A gente tá pensando que ele tá mudando a forma do abacate, entendeu? Tá vendo? É que as folhas, elas cruzam, né? A folha cruza, é. É, a flor cruza. A flor, a flor. A flor, o colo, né? Rapaz que hoje tá quente. Tá com calor três horas. Tá com calor da Bahia aqui hoje. Tá, tá quente. E não tem previsão de chuva. Tá pra amanhã adiante, tico. É, pra amanhã adiante só. Olha, é aquele ali que tá tendo já de fusão com o outro lá. Tá vendo? A quantidade de abacate ali, ó. Ah, nossa, olha que lindo aquele. Aquele abacate é outro. É outro tipo. Que tá cruzando com aquele. Eu tô percebendo a forma do abacate ser, entendeu? Tá. Entendeu? Esse é mais compridinho, né? Esse é o manteiga, não é não? É, o manteigão. Você tem... Quando ele dá grande, ele dá um quilo cada. Esse é o manteigão, pela forma eu já vi. É. É que foi um acimento que o cara me deu, um colega. Então, do conhecimento, você põe o pessoal, entendeu? Sim. Porque se acabar uma espécie, aqui tem. Eu não sou daquele tipo, só eu posso ter, não. Vamos espalhar para o mundo. Se espalhar, eu tenho. Por exemplo, aqui no lote eu, aqui dentro do lote. Aqui dentro, né? Eu não tô me cavando, porque eu não sou pra se cavar com tanta vantagem. Ô, D'Argilsson. Oi. Você não vai dar uma cadeira pra visita sentar, não? Opa! Só você que vai sentar, rapaz? É a educação, né? Ah, meu Deus do céu. É, eu tô muito maluco do cara. Muito obrigado. Agora sim. Senta aí, Chico. Ah, agora sim. O que acontece? Aqui em casa, eu tenho vários sementes, de tipos de abóbora, vários tipos de abóbora. Mandioca, que atualmente eu tô com três espécies. Eu, na verdade, sou o salva-pátria. Ah, é? Porque sempre eu tenho muda, sempre eu tenho semente. Sim. E os pessoal arranca, se esquece de guardar, vem pra procura. Mas eu não nego, não. Claro. Porque semente você não pode negar, entendeu? Inclusive eu não vendo, inclusive, às vezes. Eu não vendo. Não, semente tem que ser distribuída. Também acho legal. Entendeu? É, porque se um dia não tiver, né? Escuta, a semente tem que ser distribuída, mas e a água? Você me pode distribuir um pouquinho pra mim? Pode. O cara só tá dando lavada, viu? Aí tu vai beber uma... Não precisa ser gelada, não. Não, não, Chico. Não precisa não, pode ser não. Você não fez fogão de lenha ainda? Não, Chico, eu tô pensando. Tá na hora, né? Tá. Olha, Gilson, então, vamos terminar esse vídeo? Você quer dar mensagem final? Apesar que eu já vi que em cima dessa mesa... Porque você tá cheio de coisa ainda, tá? Não, isso aqui é abóbora. Não, mas não é isso. Isso aqui, na verdade, é moranga, né? É, isso aqui é moronga. É moranga. Mas tem vários tipos de moranga. Aqui é a cerola. Cerola, moranga. Aqui, ó. A cerola você não tá colhendo ainda, mas tem umas coisas... Eu colhei bastante. Tem aqui, ó. Essa aqui que eu quero perguntar pra você, ó. Isso aqui é o quê, cara? Isso aqui é um inhame. É um tipo de inhame que eu nunca vi. É um tipo de inhame grande. É diferente. É comestível? É, ele faz com araruta, mas não é araruta. Ah, é? É, ele é um inhame. Você tirou daqui ou você... Não, isso aqui foi cimento que um colega me deu. Ah, ele te deu, você vai experimentar, né? É, inclusive eu vendo. Quando o pessoal pede, eu vendo. O quê? Isso aqui. Não é todo mundo que conhece. Ah, você tem esse aí pra eu levar? Você tem? Eu quero. Um pé? Não, eu quero a semente. Eu quero plantar. Você leva esse aqui e você planta lá. Tá bom, eu quero. Ele tem cara de inhame ou parece araruta? Ele parece aquela... Não tem o... Açafrão. Açafrão? Ele parece mais açafrão. Só que ele cresce muito assim, ó. Ele vai crescendo. Mas ele dá... É pra comer isso aqui? É, ele cozinha e come. Come isso aí. Pô no... Cozinha normal. Cozinha normal. É. Entendeu? Isso aqui você tem feijão, feijão branco? É, feijão. Isso aqui é semente de jaca ou não? É, isso é semente de jaca. Semente de jaca. Só pra ver se eu tô entendendo tudo que tem aqui, porque isso aqui também é um banco nacional. Aqui é um banco nacional, aqui ó. Olha, isso aí é feijão de corda? Que é nosso ouro brasileiro. Esse é feijão de corda? É. Esse aqui é o feijão verdadeiro, inclusive. Eu já vi de preto esse aí, sabia? Tem preto também. Tem algum preto no meio. Isso aqui é o tipo de feijão. Isso aqui tá em extinção, isso aqui, inclusive. Que isso, né? Sério, de feijão de feijão. Aqui em São Paulo, né? Porque vai no Nordeste tem muito. Até no Nordeste, algumas... 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 Algumas espécies também tá acabando. Ô, Adagilson, é o seguinte. Eu vou ganhar uma variedade de feijões. Eu vou trazer tudo pra você plantar aqui. Vai vir direto do Recife. Aqui não, fazer um teste. A Valkyria tá me mandando. Obrigado, Valkyria. Não chegou ainda, mas ela vai trazer. O que mais que tem aqui? É, tem aquecimento, ó. Tudo semente. É o banco dele. É, nosso banco. Esse milho... E aqui, ó. Mostra o ouro. Gente, tem um cachorro aí. Tem, sabe aí, vai. Vai lá. É que é do calor, ele fica escondendo. Ah, mas tá certo ele. Nós é que é louco de ficar no sol lá. Tem mais, tem mais semente aí. É tudo semente, Chico. É de abóbora. Mas é tudo que você colheu aqui. É, isso é tudo... Tem mais tipo de semente, tem vários. Você não gosta de comprar daqueles pacotinhos? Não, eu compro de vez em quando, mas... Quando não tem mesmo, né? Quando não tem, depende. Mas eu compro mais, natural. Se for transgênero, eu não compro, não. Natural, até você pode. E agora eu uso a água, que é de mudança, não compro, não. Sim, senhor. Não, que eu não sou a favor. Tá. Que a espécie, como eu já falei, uma época... Começa a mexer muito, né? Que assim, toda... Todo ser, a guanóide, nós temos a nossa genética. Quando é transformada, vai virar o quê? Não sei. E o alimento modifica. Também do mesmo jeito, né? Acho que vai ser a mesma coisa. É questão genética, eu acho. Certo. Entendeu? Então, a guanóide não pode transformar a... Não pode mexer demais assim, a zoia, né? Não pode mexer demais, entendeu? É, não foi nós, alguém inteligente que não é inteligente, que mexeram, né? E nós estamos sofrendo as consequências. É, e o transgênero tem a ver com isso. E eu não gosto, né? Vamos ficar na sombra da mangueira, cara? Sabe por quê? Vai mais bonito. Você leva a sua cadeira ou leva a minha, vai? Hum, pega aí. Deixa eu levar a minha. Você quer sentar onde? Debaixo da mangueira ou debaixo de algum lugar, aí, pra ficar na natureza, cara. Tem muito pernelão, Chico, vamos pra cá. Ah, jura? Tem. Fica mais aqui que ela... Eu não sentia hoje, agora, com esse calor, vai ter pernelão, com esse sol. Tem. Então, vamos. Ali é mais... Ali está a parte do Black Yard. Ah, é por causa do Black Yard. Aí está bonito, ó. É, aqui está mais bonito. Aqui está bonito. Ah, agora sim. É que ele gosta de sombra e tem muito... Eu sei como é. Ali tem. Ali tem mais, né? É. Aí, Dajilson, você me chamou e eu vim. Nós conversamos bastante. Eu acho que saiu uma conversa boa, viu? Sim, lá, nós toquemos todos os assuntos. Ficou umas mensagens boas pro povo aí. É, pro povo... Tomar que roda o mundo, pro planeta. E nosso irmão Putty, captar ele. Eu tenho raiva dele, mas... Capitar, não capturar, né? É, tomar juízo. Legal. Dajilson, eu vou deixar pra você, então, já que você me chamou. Eu só posso agradecer, porque foi uma conversa gostosa. Sim. Eu entendi tudo que você falou. Sim. Eu concordei com o 99,99%... Eu escravado. É. E eu vou deixar você finalizar, dar a sua... Se você queria falar alguma coisa que não foi dita, a hora é agora. Ou se não, ralhe-se para sempre. Eu acho o seguinte. É bom você... Tem uns cinco anos que você vem aqui, né? Mais ou menos. É, cinco anos. Ou mais. É bom vir de vez em quando pra gente ter contato, pra não perder os amigos, né? Porque às vezes a pessoa esquece. Mas, Edithão, mas eu deixo dar uns anos, sabe por quê? Porque daí acontece coisa, a gente pode contar história. Porque se fica vindo toda hora, a gente até vai enjoar um da cara do outro. É, porque nós fazemos a história, né? É bom você estar acompanhando a evolução e assim vai indo. Quando você tiver uma coisa muito importante, você pode me chamar. Tá bom. Eu lembro que você queria me levar pra Bahia, eu acabei não indo e tal. É, queria a história do Labisó, né? Nossa, eu queria muito. É, rapaz, dá pra... Acho que a Globo tá falando aquelas novelas baseadas nessa história, viu? É lógico, eles bebem na cultura popular, né? Não, é que eles têm pesquisador, né? Claro, né? Eles fazem pesquisa, eles viajam, não são bobos. Não tem grana pra fazer o que eles quiserem. Tem dinheiro, né? É porque eles desse um pouco pra nós, pra nós também gastar, né? Aí, Rede Globo, Andal Gilson... Fazer essas pesquisas. Não tá ajudando ruim um bilhão pra ele gastar aqui. Porque ele disse que administra muito bem. É, faz uma doação. Faz uma doação. A fundo perdido. A fundo perdido, não vai pagar nada. É. O que acontece, Chico? Mas é bom a gente soltar esses vídeos e abrir a consciência do... Do povão, né? É. Nossos cidadãos. Que na dada com a globalização, hoje o mundo tá entregado. Não tem mais barreira mais. Não. Não tem. Tá virando parecido com aquela coisa do governo central lá. É, inclusive, ó. Que manda ideia, todo mundo acredita. Eu tô falando que é disso. O que que tá falando? O que que você vai falar? Vamos ver o que você vai falar. Por isso que é bom a formatização e a globalização tem um lado bom. Com certeza. Olha aqui, nós aqui. Assim, a globalização é bom porque é bom cair disso. Foi bem pro lado bom. Nossos pontos foi bom, né? Só quero que seja ruim pro futuro. Porque, assim, se o irmão lá tá lá, não sei aonde, pisando os tomados, nós podemos chamar a atenção dele. Coisas dos canais, abre esses caminhos. Que o planeta não é de meu, nem de fulano. É de todo mundo. Sim. Concordo. O planeta é da espécie humana. O papo, o papo. De todas as espécies vivas. De todas as espécies vivas, inclusive. As espécies não vivas também, as pedras, né? É, dos bichinhos, de tudo, se eles vivam, né? Que tudo tem vida. Tem energia, tem vida. Então, a globalização é bom caso disso. Se chama atenção das guerras. Acorda. Ninguém tá gostando. Ninguém, porque vai dar problema pra nós. Olha, eu acho que tem uma meia dúzia que tá gostando, viu? É, que deve tá ganhando muito dinheiro com a miséria humana. Tá ganhando muito dinheiro com essa miséria, viu? Miséria humana. Infelizmente é isso. É, não pode. Então, os irmãos tentam tomar juízo. Eu acho que é isso, né? Sabe o que eu tô falando? Diga, sei que você vai mostrar. Eu tô curioso, tô sempre que você vai mostrar. Não, porque eu tô falando a globalização e abre essa discussão. Que na realidade é uns preocupar com os outros. Mas você quer abrir a discussão, mas você não quer entrar nela, né? Porque você não vai responder comentários. Nem atender telefone. Se eu fosse presidente, eu tô falando. Tô falando que você vai jogar lenha na fogueira, rapaz. Eu só dou a minha opinião com um cidadão comum. Tá bom. E eu não concordo. Mas olha a lenha, olha a palha no fogo. Por isso que é bom a democracia. Eita. O que que é isso? Não vai filmar? Não. Voltamos lá que a Adagir censurou aqui. Aqui também tem censura, viu? Vai lá. A globalização também tem um lado bom. Porque a gente pode falar com o mundo inteiro, cara. É, questão contra o mundo inteiro. É isso aí. Até eu brinco com a minha menina. O celular não é Deus, mas ajuda. Entendeu? Até que a luz ajuda. Pra chamar a atenção de alguém. Que coisa que a sociedade, o maior geral, não tá gostando. Sim, sim. E aí a mensagem vai pro mundo inteiro. É, vai pro mundo inteiro. É bom que eu disse. E vai rápido. Como as mentiras também. É, mentira que tem mais. Chega a rapar caramba as fake news, os cambão aí. Cabe a nós ter um bom discernimento de perceber o que é bom e o que é ruim. É, o que é ruim pra nós, né? Pra o maior geral, né? Mas isso aí também é velho, né? Porque assim, a informação é antiga. Só que agora ela tá caminhando mais rápido. Ela ainda tá indo mais a vapor, né? Ela tá indo muito rápido. No tempo do rei... A vapor. Era a vapor. Agora tá indo na velocidade da luz. Da luz. Então é o que acontece. Então os pombo correio... Só que não deu desemprego não, os caras que querem treinar pombo correio? Deu desemprego não? Sim. Coitado. É. E os caras que treinavam os pombo? Como é que ficou? Ah, agora ficou só na romantização. Só na lembrança? Na lembrança, é. Ah, meu Deus do céu. Pra quem ama, né? Os bichinhos. É, né? Coitado dos pombo, vai. Tá bom. Aí da Jôs. Sim. Vai encerrar? Encerra aí. Eu que vou encerrar? Não, o que eu quero falar é o seguinte. Ó, você que vai ver esse vídeo, segue a vida e a luta, tá bom? Que Deus é bom. Deus é bom e todos os seres humanos também tem um lado bom. Vamos procurar encontrar esse lado sempre. É, mas não o lado ruim. Sim, o lado ruim já... Esquece. Da Gilson, obrigado, viu? Muito joia. Vamos pegar as coisas aí que eu quero pra levar. Se não, eu esqueço. Na hora eu vou embora, eu esqueço. Já tá querendo ir embora, já é? Não, mas eu tenho que deixar organizado, porque de repente aparece um negócio pra você sair correndo e você não viu minhas coisas. É, de repente, é. É, eu sei como é isso. Vamos lá. Você é acostumado, né, Chico? Eu já sou acostumado, eu sei como é. Você vai fazendo a conta aí. Olha, tem um monte de sacolinha aqui, viu, da Gilson? Ô, Chico, eu não uso não, Chico. Tem muito prazo, inclusive. Eu ganhei, porque eu gosto de tocar fogo, dá muita posição. Ah, então tá. Entendeu? Legal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bom. Belezinha. Beleza. Ó, tem a bolsa pra abrir a menina aqui, ó. Pode me ver. Deixa eu pegar o sacola aqui. Essa pequenininha. Essa não é a paulistinha, então? É a bola e tem a menininha, ó. Que delícia. Pode jogar aí dentro. Joga aqui dentro, sabe por quê? Porque ela é pesada, né? Não quer tirar o sacola daí? Não, eu ponho o sacola diferente, espera. Por quê? Por que você não vai pôr aqui? Você põe o dedo da bolsa? Põe aqui, por quê? Essa bolsa é pra isso mesmo. Vai. Quanto você vai querer? Bastante? Dá mais umas duas. Aí. Isso. Beleza, aí eu dou tudo pra família, isso. Tem banana? Banana, eu quero. Tem banana? Quero. Banana prata? Não, tem a pão. Banana pão. Ó. Ah, essa aí, essa aí eu não como muito. Não. Então dá um cacho só. Uma penca? Uma penca, aliás, não é cacho. Tá certo. Vamos lá. Vamos botar aqui na sacola. Isso o que? Deixa eu ver. É, você agora tem giló e aquela outra berinjela. É, Chico. Ó. O giló não precisa se bater não, Chico. Mas, ah, tá bom. Porque ele tá pequeno, entendeu? Ah, então se tá pequeno não, dá dó, né? É, ele demora pra crescer. Ó, isso aqui eu já vou pegar, tá? Você sabe o nome desse negócio ou não? O Chico, o nome dele eu não sei. Ah, tudo bem. Então é o inhame do Adagilson. É, vou pegar lá. Você vai pegar no balde, né? É. Abacate já pegamos, né? É. Mostrar o Adagilson em trabalhar. Isso, vamos lá. O lugarzinho não caiu, hein? Ih, eu sei andar de costas, só vamos aí voar. Ainda não aprendi. Eu sou abelha nova, abelha nova não voa. Fica dentro da colmeia. Ô, Adagilson, essa banana aqui não tá granada ainda, né? Tá quase. É, tá granada. Quase, quase. Eu tenho dela, Chico, tirando a abelha. Você tem? Dessa eu tenho. Ah, mas eu quero, é prata. É prata. Eu quero prata. É a prata que eu tava querendo, rapaz. Tu quer levar milho também, não? Milho? Sim. Pode ser. Quer levar um pouco? Quero. O que nós estamos vindo pegar aqui mesmo? Birinjela. Birinjela tem. Isso aí eu já tentei tirar com a mão, Adagilson. Não sai de jeito nenhum. Rebenta o pé, né? Cortar com ele. É. Tá plantado misturado, é? É, o que eu posso pedir bom é que... Olha, o Gilão tá muito pequenininho. Eu trecho esse dia. Eu fui bastante longe. O Gilão, ele é frio. Ele dá uma época e a outra não. É. Você vê ali? Me dá um cento pra ele... Pra ele voltar. Pra ele voltar. Tudo mais idade, tudo. Agora, você come o Gilão vermelho? Isso aí não, eu fiquei. Dá pra comer, sabia? Tira a casca e come. No momento, quando uma época nós tava passando a cura aqui, nós comíamos. Aqui, ó, aqui, ó. Tá ruim. Na época que tava passando a cura, eu comia. Ali tem mais duas, ó. Tá queimado o sol. Não presta? Tá muito velha? Tá bem meio assim, tá queimado o sol. Tá soltento. Mas aí o que acontece? Ela fica... Ela cozinha por dentro, né? Ah. Tem mais duas ali, tá bom, acho. Aí nós pegamos uns milho, aí acho que deu, né? Não, pra mim já tá bom. Tá bom, né? Ai, tem cebolinha. Tem, cebolinha aqui é a casa do calor. A terra tá... Mas isso aqui eu posso levar, não? Pode. Aí eu quero. Eu quero. Ah, mas leve pra mim, porque senão... Me dê na mão aqui, que eu carrego pra você. Eu como isso aqui hoje, eu faço uma sopa já. Tem isso aqui? Isso aqui é uma delícia, cara. Isso aqui na dada, a terra tá cega embaixo, só que... Você não pega de muda? Você não pega depois pra plantar, não? A raiz. Eu vou limpar depois, eu vou cortar ela, tá bom? Não, não, mas não precisa limpar nada. Eu tô falando pra você plantar de novo. Ah, é plantar? Porque eu vou fazer uma sopa já hoje à noite com isso. Eu corto lá em casa, lá. Tá bom. Isso aqui é almeirão, né? É, isso é almeirão. Aquele almeirão pão de açúcar. Eu plantei esse aí, rapaz, não deu nada. Vê o sozão aí que queima aqui. Ó, até nas dadas, embaixo tá lá moeado. Isso aqui, ó. Isso aqui tá... Isso aqui tá muito quente. Essa aqui já tá meio secada. Essa tá seca. Não choveu ontem aqui, não? Já acaba logo, né? Nós não tava indo no milho? Tu quer mais ou menos uma dúzia ou quanto? Pode ser. O que couber ali, né? Você não quer levar... Ah, tudo bem. Isso aí que eu já dou pra minha mãe, que ela adora isso. Adora milho, né? Esses milhos mais novinhos. Esse aqui é milho, esse milho, ele é do tipo da minha besta. Quanto eu cheguei, rapaz? Conzei, um, 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 dois, dois. Apanhando, né? Já apanhando. Vem cá, nego, vem. Vem cá. Como ele chama? Esse aqui já chama dele o menino, filho. Ô, menino. Ô, menino. Mas ele tem medo de mim ainda. Ele tá assustado. Quer que eu carregue alguma coisa? Dá pra eu levar. Não, mas dá pra eu levar agora. Eu posso levar o balde, sei lá, a cebolinha. Hoje tá muito quente. Hoje tem um adulto. Três. Não vai dar. Seis. Nove. Faltam duas. Tá bom, tá bom. Tá bom. Com o pé que tá um adulto? Bom, você que sabe. Pra fazer isso uma conta, fica melhor, né? É, e outra, você vai dividir, né? Vou. É, porque eu não consigo comer tudo isso. Vou dar pro Lucas, vou dar pra minha mãe. Leva pra chegar com a minha mãe, né, Chico? Não, não pode. Que isso? Alimento eu não tô pegando mais de tomada mais, não. Eu tô pegando mais de controlado, entendeu? Como assim? Pegando com... Até no mercado eu vou lá encher. Ah, tá. Pra sobrar, né? Ah, não. Bora. Agora deu bastante, hein? Música 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 Música